Estamos na videoaula 223, exercício 203, tubo de alimentação, Solid Edge 2024. Aqui está o nosso tubo de alimentação em perspectiva e suas medidas em 2D. Selecione File, Arquivo, New Part, Novo Modelo, Continue If Ordered, desabilite os eixos da base, habilite os planos. Vamos aqui em Sketch, selecione esse plano, YZ, ativou aqui Line, novamente vamos fazer uma linha aqui no ponto central. Selecione aqui Drive Dimension, digite 300. Ok, selecione aqui agora 120, vamos aqui em Fillet, digite 50. Smart Dimension, daqui até aqui. 120, ok. Vamos pegar do plano. Olha se está ficando em negrito. Sem problema, vamos deixar assim por enquanto. Novamente Smart Dimension da linha do plano até aqui. Agora sim, ficou em negrito. Finish. 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 Vamos agora aqui em More Plans. Plano normal à curva. Selecione aqui este ponto. Criamos um plano no final dessa linha. Sketch neste plano. Vamos colocar em perspectiva. Vamos fazer um círculo. Smart Dimension. Digite 60. 60%. Vamos pegar este ponto. Saiu alguma coisa errada aqui. Vamos fazer novamente. Um círculo nesse ponto final. 60. Agora sim está correto. Finish. Selecione aqui. Switch. Flip. Transição. Aqui dê ok. Selecione o caminho e depois o perfil. Aceitar. Selecione o caminho. Aceitar. Depois aqui. Finish. Vamos aqui sketch neste plano. Vamos fazer um retângulo por um ponto central. Alinhamento. Aqui. Deste ponto com este. Alinhamos. Esta medida daqui até aqui. Bem assim. 110. 60. Agora vamos fazer dois círculos. Vamos fazer dois círculos. Tangente. Desta linha com esta. Tangente. Desta linha com esta. E desta vertical com um círculo. Agora sim. Vamos cortar. Esta linha. Selecione aqui. Linha de construção. Esta linha. Selecione aqui. Linha de construção. Esta linha. Selecione aqui. Ele perdeu as referências. É só dar essa medida aquele trago. Esta medida pode tirar, vou deixar assim, finish, finish. Vamos aqui agora em um plano paralelo, selecione este plano, 150, selecione com o botão esquerdo na tela, novo sketch neste plano, um círculo. De 140 ok, 120, alinhamento deste ponto com este, finish. Vamos agora aqui em loft, transição, selecione aqui e selecione aqui, vou deixar assim normal, preview, vou deixar nessas condições, finish. Vamos tirar aqui os planos e também os esboços. Vamos em sketch nesta face, um círculo, encoste aqui, pegue o ponto central, 180 ok. Finish. Extrusão, selecione aqui e depois aqui. Sem problema, não quer pegar. Agora selecione, one side, finish extend e aqui, add. Vamos novamente, extrude. Selecione, add. e não quer fazer aqui. É porque o esboço estava desativado. Agora sim Se não quer pegar aqui, não tem problema Vamos fazer esse primeiro 20, selecione aqui Novamente extrude Agora aqui 20, finish Agora sim Round Aqui vamos selecionando Agora aceitou, ok, preview, finish Novamente round, selecione aqui E aqui selecione Featured E dê ok Preview Finish Agora vamos aqui em Taiwan Parede fina ou casca Já está 2 Open face Selecione aqui Gire aqui Gire aqui Agora Projeto novamente Projeto novamente nesta face Projetar geometria Projeto Projeto esse círculo E vamos fazer um círculo E vamos fazer um círculo aqui Aqui fora Agora ele aceitou Já está na opção Infinity Extend One side Digite e desce Selecione aqui Selecione aqui o botão esquerdo na tela Finish Vamos desativar aqui Vamos desativar aqui 11 Já está na opção True Next Ok Nesta face 45 45 Já está centralizado Finish E dê um Finish Vamos agora em Pattern Selecione Selecione a Feature Aceitar Selecione este plano Selecione aqui Vamos até aqui fazer um Selecione para qualquer lado Sem problema Ele já está 6 Em 360 É só dar OK E dê um Finish Vamos ver Vamos ver Round 5 milímetros Vamos ver Round 5 milímetros Selecione em View Color Manager Aqui você aplica uma cor para o seu modelo Ou se quiserem pode aplicar material Das versões A partir da versão 2024 Temos essas opções de cores Muito bacana Anodizado Pegue aqui Segure com o botão esquerdo Pressionado Arraste e solte Em cima do modelo Quero agradecer A todas as pessoas Que estão assistindo As minhas aulas Enviando mensagens Sugestões Se inscrevendo No canal Quero agradecer A todas as pessoas De todo o Brasil E de todos os países Que estão me acompanhando Quem gostou dessa videoaula Deixe seu like Para me ajudar mais ainda Mais uma vez Muito obrigado A todas as pessoas Que estão me acompanhando Aqui no canal no Youtube Muito obrigado a todos E até a nossa próxima videoaula Aqui no software Solid Edge Tchau 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 Tchau